Bem-vindos ao canal Procópio! Eu estou aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like, no seu comentário e se inscreverem no canal! Agora, fique com a história! Oi! Essa garota linda aí sou eu, Athena, tenho 16 anos. Eu não suporto quase ninguém, as pessoas são um bandos de chatas. Acham que eu sou mimada e metida, mas eu sei que todos estão com inveja. Por enquanto eu moro com meu pai em uma cidadezinha legal. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 3 anos, então passei a viver com meu pai. Eu não ligo mais para isso mesmo, mas a minha história só está começando. Chamou? Sim. A escola me falou que é a quinta vez essa semana que você faz bullying com as pessoas. Olha, se você não melhorar, eu vou ter que tirar o carro de você. Isso é loucura! Hum, está decidido. Droga! Bom dia, senhorita. Está na hora de ir para a escola. Não encoste em mim! O que você acha que é? Você é apenas uma empregada. Não tem direito de encostar em mim. Eu sei que horas que eu tenho que ir para a escola. Porcaria! Eu não vou abandonar meu carro por uma besteira dessas. Aquela garota vai ver só por ter me deturado. Viu? Eu não disse que essa roupinha ia combinar com você. Aixa! O que você está fazendo com essa nerd? Ela é legal, tá bom? Sua burra! Tudo isso é culpa sua! Quem você pensa que é? Eu! Cala a boca! Vocês são ridículos! Você me paga! Obrigada! Não tem por onde. Me encontra perto da sala de dança, assinado Atena. Você veio! Eu sei que você não pode encostar em mim. Por que não? Se a escola ligar para o seu pai de novo, você vai perder o carro. Você tem coragem para rir na minha cara. Eu queria saber de onde veio essa coragem. Eu estou pouco me ligando para essa coragem. Querida! Atena! Parem com isso! Vai para a diretoria agora! Você está bem, querida? Vá para a enfermaria. Ok! Decepcionante, hein? Suspensão por duas semanas. E seu pai quer que você ligue para ele. Velha chata! Que tal cuidar da própria vida? Oi, pai! Meu Deus! Você não tem jeito! Duas semanas? Você é uma vergonha! Eu vou vender o seu carro. Pai! Não! Não quero ouvir! Venha para casa agora! Ah! Ah! Que raiva! Filha, me desculpe. Você acordou. Quem é você? E onde eu estou? Eu sou seu pai, multimilionário que você ama e respeita. E você está no hospital, porque você sofreu um acidente de carro. Posso ir para casa? Eu sou seu pai, multimilionário que você ama e respeita a sua casa. Oi? Me chamo... É... Atena. Prazer em conhecê-los. Me chamo Letícia. Li... Linda. Remy. Obrigada pela ajuda aqui em casa. Se me dão licença... Vou me trocar. É... Como isso é possível? Ela não se lembra de nada. Ai, eu não posso usar isso. Só tem roupa curta. Pai. Ela recuperou a memória? Posso te pedir uma coisa? Posso comprar roupas diferentes? Claro. Mas você lembra de como dirigir? Não. Ok. Eu vou mandar alguém te levar e buscar. Obrigada, pai. Entra. Nesse carro é muito legal. Nossa, garota. Você muda tão de repente de personalidade. Já nos conhecemos antes? Se sim, me desculpa. Sofri um acidente de carro e não consigo lembrar de nada. É... Pode me dizer seu nome? Ah... Mike... Oh... Me chamo a terna prazer. Yes! Roupas novas! Vem! Ah! Não! 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 Sim! Obrigada por me ajudar. Ah, não tem por onde. Quer comer algo? Mas é claro que... Oi, Mike! Oi! É... Ginger! Ah, Ginger! Isso, isso, isso. O que aconteceu com o seu olho? Você não sabe? A Athena levou uma suspensão de duas semanas porque me bateu no olho. Tá bem roxo. Me... Me desculpa! Atena! Aquela garota me paga! Por que sempre a garota má se dá bem? Atena! Você tá bem? Eu era muito má. Por que você continua falando comigo? Eu sou uma pessoa horrível. Não! Você era uma pessoa horrível. Você tem a chance agora de mudar. Amanhã vista a roupa que você mais se senti você mesma. Por que? É segredo. Ah... Ahahahah! É, por que você tá rindo? Ah, você tá vermelha igual o tomate. Você virou meu motorista particular? Claro que sim. Então... Deixa eu abrir a porta pra você. Que gentileza! Vem! Será que ela mudou? Confira isso no Jornal da Escola. Você realmente precisou dessa coroa e dessas roupas? Mas é claro! Eu sou a nova rainha dessa escola. Eu tomei o lugar da Atena por direito meu. Oi! Tudo bem, Mike? Aqui é a Atena! Oi? Ah... Ah... Então era tipo assim. Sua suspensão ainda não acabou, Atena. O que você tá fazendo aqui na escola? Você não é bem-vinda aqui agora. Eu trouxe ela aqui pra gente poder conversar. Ela prometeu nunca mais fazer bullying de novo. Eu não quero saber. Isso não vai diminuir o tempo dela fora da escola. Ela nem lembra de ter feito algo. Sei. Ficou com amnésia agora, garota? Sim! Eu bati o carro e perdi a memória. Me desculpe. Mas eu estou muito feliz. Porque agora eu vou mudar. Com a ajuda das pessoas que eu amo. Ok. Vou conversar com a diretora. Eu consegui! Você me ama? Eu estava falando do meu pai. Vamos pra sala. Sala? Pera, qual é a minha sala? Eu vou explorar. Atena. Atena! 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 Você só caiu. Atena! Vamos! Você me pediu pra vir? Oi, Athena! Oi! É, como você sabe o meu nome? Você não lembra de mim? Eu bati em você? Desculpe, eu não sei quem eu era Sofri um acidente e perdi a memória Me desculpe por tudo que eu te fiz Eu me tornei pior que você Mimada e jata Eu não quero mais isso Pagoou todos que se aproximam Você pode mudar Vota em grupo! Eu e o Mike ficamos muito mais próximos E foi desse jeito que eu tive mais uma chance Que legal, mamãe! Oi, família! Eu amo a minha família! Tchau! Legenda Adriana Zanotto